Um relatório do COAF apontou que Jair Bolsonaro aplicou 17 milhões de reais em investimentos em renda fixa nos primeiros seis meses do ano. Mesmo período em que o ex-presidente recebeu 769 mil transações de apoiadores por meio do PIX. Aí, Lisbarreto, tem os detalhes. Vamos ver. O ex-presidente recebeu um total de 769 mil transações via PIX, que somaram um total de 17 milhões de reais. O documento mostra que foram realizadas aplicações em certificados de depósito bancário, chamados CDB, e recibos de depósito bancário, chamados de RDB. Essa vaquinha foi organizada para levantar dinheiro para que o ex-presidente pudesse arcar com o pagamento de multas aplicadas por ter desrespeitado o uso obrigatório de máscara facial durante a pandemia do novo coronavírus. Entretanto, apesar de ter aplicado esses 17 milhões de reais em renda fixa, Bolsonaro não pagou as multas.